Não considero fora da norma. Muitas pessoas consideram fora da norma. Não, nesse aspecto, porque gostava de repararicas. Acho ela mais fora das normas noutras situações do que nessa. Agora, a sexualidade não afeta nada. A mim não. E a questão dela que a senhora vai chamar qual? Eu acho que a senhora às vezes é um bocado impulsiva. Acho que é uma coisa que ela tem que amadurecer mais um bocadinho. Não quer dizer que ela não esteja certa. Mas como ela às vezes é um bocado impulsiva, o receio é esse. De ela estar a fazer uma coisa. Pode acontecer até que vou voltar a mudar de nome, não é? Mas acho que ela devia pensar mais um bocadinho. E é normal, talvez devia fazer mais esforço para começar a chamar por esse nome. Mas é um bocado complicado também da nossa parte. Estar a chamar uma... São muitos anos a dizer sempre a mesma coisa, não é? Imagina-me. Como o meu não é um género binário. Ele é um género neutro. Não é assim tão... Tão extremo, digamos assim, em termos de visual para as pessoas. Estás a ver? Não é assim tão impactante. E tipo, consigo me adaptar melhor. Apesar de ainda não ter chegado ao meu operativo. Como eu me vejo idealmente. Mas... Sim. Eu acho que... É mais... Se calhar não pressão, mas é mais tipo o descaso das pessoas. Então tipo, esse descaso também vai me interferir de tipo... Vai mais de rebaixar esse ponto. Estás a ver? O que eu se calhar deveria fazer, o que eu queria fazer... Não faço ou demoro mais sempre a fazer? Acho que é importante, seja eu ou de pai qualquer, apoiar. Seja nessa situação, em termos de sexo ou adulto, seja aquilo que for. Há coisas que a gente pode não entender. Ou não gostar muito, mas tem que respeitar. Não é? Às vezes nem sempre é fácil com tudo. Com tudo é isso. Mas é assim, ela é minha filha não é. Para mim, é pronto. Eu acho que o que foi mais impactante... Para a minha auto-receitação. Foi mais a questão da sexualidade. Do que a questão de género. Porque o género meio que já estava assim um bocado implícito. Então já faz uns... Três anos quase. Que eu comecei-me a ver como não cisgénero. Como não sou as trans. Então sim, eu acho que... Todo tipo de aceitação por parte familiar. Acho que é importante. Acho que é um... Um... Um apoio. E dá tipo força para a pessoa conseguir... Lutar. Antigamente havia. Só que escondia-se. Acho que também às vezes... Agora também acho que às vezes há pessoas que expõem demais. E banalizam demais a situação. Eu mesmo acho que é por isso. Não se ouvia falar muito. Nesse aspecto. É mesmo isso. Eu acho que... Como não estou nessa situação... Não também sei dar uma ideia muito definida a respeito disso. Acho que um dos principais fatores é a educação. Ainda há pouca educação. Não só nas escolas, mas também quanto em sociedade. Eu acho que nós só começámos a falar mais desde a nossa geração. Apesar de haver já há séculos e séculos. Tanto nos humanos quanto nos animais. Não era tão falado. Era muito mais abafado. E em muitos países ainda é criminalizado. Enfim. Então... Acho que devia haver mais educação. E as pessoas também quererem dar o seu trabalho de aprender sobre. Eu acho que tem que falar com os filhos. Tem que tentar respeitar a ideia delas. É respeitar. É não respeitar. Tem que haver um respeito. E não tem uma aceitação. Tem que ter que falar mesmo. Tentar ajudar de um para o outro. Eu acho que falar é um dos principais conselhos que eu dou. E também apoio. Dar amor a essa pessoa. Porque para pessoas mais velhas pode não parecer tanto. Mas para a pessoa que está, principalmente na adolescência. A pessoa que está a passar por essas situações. É uma coisa muito importante. E é uma coisa que já vem... Provavelmente de há muito tempo atrás. Tipo, a pessoa vem sentindo já isto há muito. E então... É uma coisa assim... Importante. E tipo... Não é bem a gravidade do assunto. Mas é a importância. Tipo, eu penso que a coisa tem. Estavas a perceber. Que aquilo tem para a pessoa. Que está a passar por isso. E a aceitação também. E a terapia. A terapia também. Sim, ao longo do tempo. A gente muda. Muito. E o que é hoje, amanhã já não é. E então é assim. A sexualidade é assim. Gostas de mulher? Gostas de homem? Isso é diferente. Agora uma coisa que tem a ver o mudar do nome. Ainda é diferente. Agora fazer uma coisa no corpo. É nosso pensar. Hoje é uma coisa. Amanhã é outra. Vai amadurecendo. E acho que é uma coisa que depois... Vê-se fazer o pouco. Vê-se ir no corpo. Ou reduzir um... Reduzir. Uma coisa com mais calma. Porque... A gente daqui um tempo... Coisas mudam muito. Ao longo do tempo. A gente daqui um tempo.